Bem-vindos a mais uma caminhada de reflexão no canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para fazer parte da nossa comunidade. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos novos vídeos, pois temos conteúdos incríveis chegando para você. Hoje vamos explorar um tema profundo que muitos de nós enfrentam diariamente. O medo de ser feliz. É um sentimento paradoxal, mas que toca a vida de tantos, impedindo-nos por vezes de abraçar plenamente a alegria que merecemos. Antes de começarmos em mais esta reflexão, lembre-se da importância do seu feedback. Gostou da reflexão? Deixe o seu gostei e compartilhe suas impressões nos comentários, pois suas experiências e perspectivas enriquecem ainda mais os nossos conteúdos. Coloque também nos comentários sugestões de temas dos quais você tem curiosidade em saber mais. Então, prepare-se para mergulhar nas profundezas da mente e do coração. Será que estamos prontos para essa reflexão transformadora? Vamos lá. Eu te desafio a vir comigo. Quantas vezes nós encontramos diante da iminência da felicidade e estranhamente experimentamos um temor inexplicável? Parece paradoxal, não é mesmo? A busca pela felicidade é inerente à condição humana. No entanto, por razões complexas, alguns de nós hesitam em aceitar plenamente a alegria que se apresenta. Pode parecer contraditório, mas muitas vezes o medo de ser feliz reside na crença arraigada de que não merecemos tanta alegria. Isso mexe muito conosco. Normalmente é algo que está em nosso subconsciente, da qual não temos nem a consciência. E então bloqueamos a grande porta da felicidade. É como se fosse um presente reservado para poucos privilegiados. A felicidade se torna um território desconhecido, intimidante para aqueles que duvidam da sua própria valia. Algumas pessoas experimentam sentimentos de culpa ao vivenciarem a felicidade, devido à influência da educação que receberam. A culpa em ser feliz, muitas vezes, é uma resposta condicionada, resultado de mensagens sociais e familiares que podem ter sido transmitidas na nossa infância ou na nossa juventude. E elas continuam ali, no nosso subconsciente, escondidas em algum lugar. Onde a ideia de que a alegria intensa é inadequada ou egoísta. Essa dinâmica complexa entre a educação recebida e a percepção da felicidade cria um conflito interno, levando alguns indivíduos a se sentirem culpados por buscar e desfrutar de momentos de alegria. Como eu já disse antes, muitas vezes isso nos pega de forma tão inconsciente que não nos damos conta. Mas é necessário liberar-se dessas crenças limitantes. Entretanto, devemos entender que a felicidade é um direito de cada um de nós. A mente, invariavelmente, torna-se um campo de batalha, onde a busca pela felicidade colide com as normas sociais. O medo de ser julgado, rotulado como egoísta ou privilegiado demais, torna-se um obstáculo real para a vivência plena da alegria. Assim, muitos de nós, mesmo quando temos finalmente a oportunidade de sermos felizes, excitamos cautelosos diante das possíveis repercussões. E isso acaba acontecendo em muitos casos de forma inconsciente, como eu já dizia acima. Então, meu conselho é, ouse ser feliz e viva o momento. Em outros casos, viver intensamente o presente torna-se um desafio quando o medo do amanhã infeliz se infiltra em nossos pensamentos. É como se o sucesso da felicidade fosse seguido pela inevitabilidade de uma queda. Essa mentalidade autolimitante nos impede de abraçar plenamente a sensação de leveza do momento, como se nós recusássemos a acreditar que a felicidade pode ser duradoura. Aceitar a própria felicidade, entretanto, é um ato de coragem e autocompaixão. É reconhecer que merecemos ser felizes, independentemente das nossas imperfeições e do nosso passado. Ao invés de temer a alegria, devemos aprender a aceitá-la como parte integrante da missão humana. Entendendo que não somos definidos por nossos tropeços, mas sim pela capacidade de nós reerguermos sempre. Bem, eu espero que você tenha gostado desse tema e eu te vejo por aqui todos os dias com novos temas que você com certeza também vai gostar. Um grande beijo e até amanhã de manhã em um novo vídeo aqui no canal. Op-tcha!